E aí galerinha, beleza? Camarando mais uma vez, se você quiser me ver fazendo outras coisas que ainda são react, dá uma olhada no meu outro canal junto com o meu primo Yuri, o nome do canal é Los Primos Irmanos, o link tá embaixo na descrição, beleza? Mano, eu tava ansioso pra ver esse vídeo, eu sabia que ele ia gravar, então vamos assistir aqui agora, o dia em que eu assisti o Deadpool. 1, 2, 3. Como é que você ainda tem coragem de falar comigo? E aí galera que assiste o meu canal, tudo bom com vocês? E já vou avisando no começo do vídeo que sábado agora, dia 27, é teu show em Recife, no Teatro dos Guararapes. Tava demorando, né, eu fazer as propagandas do meu show? Tem que fazer, cara. Poxa, tem que comprar mais carro pra mim. Então Recife, sábado agora, dia 27 de fevereiro, Teatro Guararapes, 18 horas, compre seu ingresso, teu primeiro link na descrição do vídeo, Garanhuns, dia 28, é nóis, valeu. E dia 4, 5 e 6 tem Brasília! É nóis, caralho, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis. Eu fui no cinema pra assistir Deadpool. Falei Deadpool, já sangrou meu peito. E o filme era em 3D. O homem dava uma facada, dava outra facada, ué, doido, era sangue demais. Dava um murro, era tanto sangue que eu não sabia se era um filme ou era a primeira menstruação da minha irmã. O que que é o Deadpool? O Deadpool, ele não é um super-herói, ele é um justiceiro. O que que é o super-herói? O super-herói é o bonzinho. O super-herói é o cara que faz tudo pra não matar ninguém. Ele não quer matar, ele quer a justiça. Ele não pode matar, ele tem que fazer o bem. O justiceiro não, o justiceiro quer matar. O justiceiro quer eliminar. O justiceiro quer a sofrência. O justiceiro, ele quer esmagar. O justiceiro quer machucar. O justiceiro, ele quer ver sofrer. Ou seja, o Pablo, o Pablo é um justiceiro. Ah, o Pablo é um justiceiro. Como é que ele vira o Deadpool? Ele descobre que tem uma doença. Ele faz uma proposta a ele, de deixar ele mais forte. E aí a galera faz uma proposta a ele. Meu jovem, pra ele salvar essa doença, você tem isso aqui. Você quer fazer? E aí ele vai, óbvio, claro. Quer ficar bonitão? Vai. Só que o processo é assim, tem que provocar dor no cara. Muita dor, muita dor pra ele poder... Cuidar o super-poder dele. Em uma dessas torturas, ele desfigura o rosto inteiro. A pele dele fica toda enrugada. Homem vira um monstro. Porra, mais feia da terra. Inclusive, eu queria deixar aqui os parabéns. A Regina Cazé, você atuou muito bem, Dery Poo. A Regina Cazé é o Dery Poo. Eu sabia que tinha alguma coisa interessante daquela mulher. Ele chega e arrebenta. Todo mundo comenta. Liga a televisão pra ver o Dery Poo. Não esquenta. E ele se regenera. O filme já começa com muita pancadaria. Sim, sim. E muito tiro. Tiro, muita facada, muito murro. O cara vai e leva um tiro no cu. O cara leva um tiro no cu. O Dery Poo é foda. O cara leva um tiro no cu. Tu não vai te levar nem uma rola no cu. Nem aguento, nem quero. Bota o fé que leva uma pedrada no cu. Já dói pra falar um tiro. A sorte é que ele se regenera. Então o cu vai regenerar. Vai ficar bem virzinho, coladinho. Deve ser massa, né? Regenerar o cu. No filme tem aquele cara que é de aço. Tipo, todo cromado do X-Men. Não tem aquele cara? E tem uma mulher também que é muito forte, igual ele. Macho, tem uma hora que os dois vão brigar. Aí você literalmente vê a força da mulher. O gigante de ferro vem correndo. E a gata recebe logo com o murro. Eu vou desenfim, porque ele é muito bem humorado. Tem uma cena muito foda, porque foi um murro tão bendado, mas tão linda. Corra mais linda do mundo. Foi um murro muito bendado, foi muito bonito. Mas o que eu ainda tô impressionado ainda foi o tiro no cu. Carai, Dery Poo é destruído demais. Eu acho que todo o cu tem Bluetooth. Eu acho que todo o cu tem uma rede Wi-Fi com o cu do amiguinho. Eu juro pra vocês, na hora que o cara levou o tiro no cu, o cinema todo dia fez assim, ó. Todo mundo sentiu junto, cara. Deve ter sido uma dor medonha, meu Deus do céu. Pior que o filme era em 3D. O homem levou um tiro no cu. Aí é foda, porque sangue já é nojento. Agora, sangue de cu. Outro tiro. Ao tiro. O filme tem muito sangue. Terminou o filme, eu não sabia se era eu ou era o absolvente. O filme usa sangue falso. O que é sangue falso? Sangue falso é tipo um sangue que você conta o seu segredo, ele conta pros outros sangues. Mas acabou o filme, eu não consegui parar de pensar naquele tiro no cu. Tiro no cu deve doer demais. Não, chute nos ovos, acho que dói mais. Aí, vou levantar uma questão. O que é que dói mais? Um chute nos ovos ou um tiro no cu? Comenta aqui embaixo o que é que você acha que dói mais. Se você tiver gostado desse vídeo, você já sabe o que fazer. É só clicar em gostei aqui nesse vídeo no YouTube, você vai me ajudar demais. Vou ficar muito feliz. Vai ter muito mais vídeos. Volta lá no Facebook, onde eu postei esse vídeo. Vídeo novo, diga o que vocês derem. Você clica em curtir e marca seu amigo que já assistiu o filme ou que não assistiu e ainda vai assistir. Marca seus amigos nos comentários. Não se esquece, galera de Recife, Teatro Guararapes, sábado, dia 27, 18 horas. Galera de Garanhuns, domingo, dia 4, 5, 6, em Brasília. É nóis, valeu. Valeu. E um tiro no cu de vocês. O Whindersson, não é nem um tiro no cu, nem um chute no saco que dói mais. O que mais dói é quando o pessoal não tem idade pra poder assistir a tipo no cinema, mano. Isso deve ter doido pra caralho. Ainda bem que eu já sou maior de idade, posso assistir o que eu quiser. Mano, eu não posso comentar muito sobre o filme porque eu tô com meu primo aqui, o Sérgio. Dá um grito aí, Sérgio. E ele não viu o filme ainda, então eu não quero comentar sobre o filme porque ele tá aqui e ele não viu o filme. Não quero dar spoiler pra ele porque eu acho que ele dá spoiler sacanagem. Mas eu pensei que o Whindersson ia falar um pouquinho mais sobre o filme. Ele só falou sobre a porra do tiro no cu. Mas eu acho que eu entendo ele, cara. O tamanho desse filme e a forma como todo mundo tá querendo assistir esse filme. Eu acho que é o principal motivo pelo qual ele não falou muito pra poder não dar muito spoiler. Não é à toa que eu falei pra vocês. Eu só vejo um dia que eu assisti do Whindersson depois que eu vejo o filme. Porque eu também quero evitar spoiler. Eu não quero assistir o filme sabendo o que vai acontecer. Ah, e o Whindersson, só uma coisa. Esse final de semana que vem, 4, 5, 6, qualquer dia desse a gente se encontra aqui em Brasília, moleque doido. Bom, galerinha, se você já curtiu esse vídeo, dá um like aqui embaixo. Se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos. Porque graças a vocês que o meu exército tá ficando grande. Se você quiser que eu veja qualquer vídeo, pode escrever o nome do vídeo e abaixar nos comentários. Ou fala comigo no Twitter, arroba o React Brasil. Bom, galerinha, essa foi a minha reação ao dia em que eu assisti o Adipu lá do canal do Whindersson Nunes. Espero que vocês tenham gostado. Tchau! E até o próximo vídeo.